Música Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar sobre a composição, sobre os órgãos da justiça eleitoral. No último encontro nós falamos um pouquinho sobre o cadastro biométrico, que é essa novidade da identificação das pessoas agora pela digital. E hoje nós falaremos sobre os órgãos da justiça eleitoral. A primeira coisa que precisamos saber é que a justiça eleitoral é composta de quatro órgãos. Quais são esses órgãos? O primeiro deles é o TSE, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele exerce jurisdição em todo o território nacional, certo? E a sede, ou seja, a sede física do Tribunal Superior Eleitoral, ela é em Brasília, ou seja, na nossa capital federal. Então, o primeiro órgão TSE. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral é composto de, no mínimo, sete membros. Guarde isso, TSE, no mínimo, sete membros. Quem são esses sete membros? São três juízes dentre os ministros do STF, dois juízes dentre os ministros do STJ, e finalizando, dois juízes, na verdade, são dois advogados, de notório saber jurídico, conhecimento e idoneidade também. Então, totalizando, no mínimo, sete membros TSE. O outro órgão, ou seja, o segundo órgão da Justiça Eleitoral, são os Tribunais Regionais Eleitorais. A curiosidade é que, no Brasil, nós temos 27 estados, certo? Para cada estado, nós teremos um Tribunal Regional Eleitoral. E, diferente do TSE, que exerce jurisdição nacional, ou seja, em todo o território nacional, os TREs exercem jurisdição no estado, e a sua sede física é na capital de cada estado. Então, grave. TSE, jurisdição no território nacional, nós temos um TSE que é a sede em Brasília. TREs, nós temos 27 Tribunais Regionais Eleitorais, a sede é na capital de cada estado, e o TRE exerce jurisdição no estado, certo? Diferente do TSE. A composição do TRE são sete membros fixos. Quem são esses sete membros? São dois juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça desse estado, dois juízes dentre juízes de direito do TJ, também do Tribunal de Justiça, um juiz federal e dois advogados, certo? No TSE, os dois advogados são indicados pelo STF. No TRE, os advogados são indicados pelo próprio TJ, ok? Atenção, gravem isso. TSE, no mínimo, sete membros. TRE, sete membros fixos. Porém, o TSE pode propor um aumento até nove membros para os TREs, entendeu? TSE, no mínimo, sete membros. TRE, sete membros fixos. Porém, o TSE pode propor o aumento da composição desse tribunal, ok? Até nove membros. O terceiro órgão são as juntas eleitorais. As juntas são compostas de um juízo de direito e de dois ou quatro cidadãos de notória inidoneidade. Portanto, a junta eleitoral pode ser composta de três membros ou cinco. Três, por quê? Um juiz de direito mais dois cidadãos ou cinco, um juiz de direito mais quatro cidadãos. O último órgão da justiça eleitoral, pessoal, é o quê? Juízes eleitorais. Isso mesmo, juízes eleitorais são órgãos da justiça eleitoral. Para cada zona eleitoral, pega o seu título de eleitor. Lá está escrito, zona, qual é a zona eleitoral que o seu título pertence, que você pertence. Para cada zona tem um juiz eleitoral, certo? Então, os juízes eleitorais também são órgãos da justiça eleitoral. Então, gravando, quais são os órgãos? TSE, muito bem. Os TREs, que são os Tribunais Regionais Eleitorais, as Juntas Eleitorais e os Juízes Eleitorais. Muito fácil, não é? Nos vemos, então, na próxima oportunidade. Anotem, revejam o vídeo. Na próxima nós falaremos de um outro assunto. Beijo para vocês e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.